Depois de algumas semanas Me diz que seu corpo Media meu corpo Nas noites vazias Ele lutou sem saber Que lutar pra esquecer-me Você não devia Se for para sermos felizes Pra sempre, meu bem, Eu aceito que você machuque Que vira meu peito E até me ame com amor travesso Se for para termos Um amor sincero, divino e bendito Meu bem, eu concordo E até admito Que você me vire até pelo avesso Longe de você Confesso chorando por ti, minha rosa Pois todas as noites Meu corpo sofrendo Seu corpo pedia Ninguém neste mundo Vai contestar a verdade nossa Eu sou o seu homem E você é a mulher Que eu tanto queria Se for para sermos felizes Pra sempre, meu bem, eu aceito Que você machuque Que quer filha meu peito Que até me ame com amor travesso Se for para termos um amor sincero, divino e bendito Meu bem, eu concordo Meu bem, eu concordo E até admito Que você me vire até pelo avesso 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 Que você me vire até pelo avesso